Tinha uma mexeira, né, no quintal, eu subia lá no último galho, que era o meu galho, né, e os meus irmãos tinham os galhos de baixo, que eram bem mais fortes, né, e eu ficava lá até a hora do jantar, até umas sete horas, né, e eu ficava olhando o céu, né. Você sabia que a USP completa 90 anos em 2024 e está entre as universidades que mais publicam estudos científicos no mundo? Esse é o IAG, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Bom, o IAG é o instituto de mais impacto da astronomia no Brasil, né. Foi aqui que um grupo de pesquisadores descobriu as estrelas mais antigas da Via Láctea. E observar os primeiros objetos, entender o comecinho da formação das galáxias, né. O que a gente procura é qual a composição química dessas estrelas mais antigas, porque elas são o resultado da primeira supernova que aconteceu na galáxia. Então a gente não só estuda a evolução química, os inícios, como as supernovas, e também como que esses elementos se misturaram no meio. Todos os elementos químicos que tem na Terra, tem também nas estrelas. E no universo todo, são sempre os mesmos. E eles são produzidos dentro das estrelas. Como o urânio decai, é um elemento radioativo, tanto como o tório, ele decai em um passo diferente do tório, então você consegue determinar a idade. A outra maneira é, por exemplo, quando você tem um grupo de estrelas, você observa todas, mede a magnitude de todas, e você consegue ver o comportamento daquelas estrelas e consegue calcular. Então aí se determina também, com bastante precisão, isso é uma coisa muito adiantada em astronomia. Hoje você ficou sabendo sobre como a USP contribuiu para a descoberta das mais antigas estrelas da Via Láctea. Fique ligado que vem mais por aí.